Essas horas eles já devem ter sido enterrados, né mãe? Queria ter ido. Meu filho, o melhor que a gente faz agora é rezar. Rezar pra Andressa e o Miguel descansarem em paz. Nunca vou esquecer tudo que ela fez pra mim, mãe. Nunca. Tudo que ela fez, tudo que ela te ensinou, né, Maicon? Pena que... Pena que eu decepcionei ela. Mentir sobre o Lincoln. Meu filho, isso realmente... Você mentiu pra todo mundo por causa desse rapaz. Na hora eu só pensei em ajudar o Lincoln, mãe. A polícia tava toda atrás dele. Depois é que ele foi se enturrando com o pessoal e quando eu vi... Eu já tava enroscado nessa mentira. Tá. Mas e aquela história que você me contou... Da Andressa e o Miguel estarem ajudando o Lincoln? É verdade, Maicon? Claro que é, mãe. É assim, pô. Ele só tava arrumando os documentos pra ele e arrumar até um emprego. E aonde é que o Lincoln se enfiou? Sei lá. Sei lá, mãe. A Vivi disse que encontrou com ele na manhã da... Da morte do Miguel e da Andressa. A Vivi sabe do Lincoln? Também não. Mas eu vou contar. E será que o Lincoln voltou pra rua? Acho que sim, mãe. O Lincoln não vai aparecer aqui, não. Eu confesso pra você, meu filho, que eu tô aliviada, viu? Porque esse rapaz não é companhia pra você. Pra falar a verdade, eu... Ainda sinto pena do Lincoln. A vida na rua é difícil demais, mãe. É uma vida muito sofrida. Ai, filho. Então, veja lá como a senhora fala com o meu filho, hein? Pai, deixa. Deixa, pai. No meu lugar, o senhor faria a mesma coisa. Eu queria saber se a Michelle estivesse contaminada e o seu filho fosse o saudável. Eu duvido que o senhor fosse dar força pro namoro dos dois. Para com isso, mãe. Eu amo o Guilherme. Dona Suzana, olha. Eu entendo a senhora. Eu entendo o seu medo. Mas vamos conversar com calma. Calma? Como é que eu posso ter calma? Você pode contaminar a minha filha. Ô, dona Suzana, não é assim, não. O Guilherme toma todo cuidado. Cuidado. Eu não quero correr o risco de perder a minha filha porque ela namora um soro positivo. Mas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É paixão maior e ela tem que ter pela própria vida. Isso é preconceito, mãe. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, o meu filho tá tentando ter uma vida normal, viu? E eu não vou admitir que a senhora entra na minha casa pra derramar a sua ignorância, viu? E pra magoar o Guilherme e a Michelle. Mãe, por favor, para com isso. Eu não sou mais criança. Eu já disse e repito. Eu amo o Guilherme. Mas quem disse que isso é amor, minha filha? Isso é suicídio. Chega. Chega. A senhora me desculpe, dona Suzana. A senhora pode até não acreditar. Mas dentro dessa sala não existe ninguém que tenha mais medo e mais pânico mesmo de contaminar a Michelle do que eu. Você tem tanta certeza disso? Por que você não se afasta da minha filha? A senhora não tem o direito de decidir isso, viu? Eles se amam. Eles merecem viver juntos e felizes. Claro, é muito cômodo pro senhor. O senhor sabe muito bem que o Guilherme jamais vai encontrar outra boba igual a Michelle e que queira ficar ao lado dele. Chega, mãe. Chega, chega nada. Eu tô cansada de falar, eu tô cansada de repetir, mas eu vou te avisar. Eu vou fazer de tudo pra abrir os teus olhos e te afastar deste rapaz. A senhora saia da minha casa. Peraí, calma, pai, calma. Saia! Vamos! Se a minha filha for contaminada, o senhor e o seu filho vão pagar por isso. Seu Brito, seu Brito, pelo amor de Deus, desculpa. Não, Michelle, Michelle. Desculpa. Gui. Me calma. Desculpa. Desculpa, Gui. Calma, Michelle. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma. Vem cá. Tô muito feliz por vocês dois, viu? De verdade. É. A gente tá se entendendo, né, Guga? É, a Cynthia tem me dado muita força, sabe? A gente é bem diferente, acho que é por isso que a gente se entende tanto. Eu sou esse cara fechadão e ela é sempre tão alto astral, leve, né? É, leve não sou não, preciso perder uns quilinhos, né? Pra mim tá perfeito. E a dona Viola, tá aceitando melhor o número de vocês dois? Mais ou menos, né, Vivi? Ai, amiga, quando ela me olha, eu acho que vou cair dura, mortinha no chão. Mas agora eu não deixo a minha mãe se meter tanto na minha vida, sabe? É, isso é verdade. O Guga enfrenta mesmo a dona Vilma. E você e o Demorou? Tá tudo bem? Demorou é um cara maravilhoso. Ele também tem esse jeito meio fechadão, assim. Mas, nossa, ele é muito parceiro. É. Ele deve estar sofrendo horrores com a morte da Andressa, né? Tá sim. Mexeu muito com ele, não é pra menos, né? A Andressa que tirou o Demorou da rua e deu pra ele um futuro, carinho. Um monte de coisa que ele nunca teve. É, eu sempre pensei sobre isso, sabe? Como deve ter sido difícil a vida dele. Pô, não tem o que comer, dormir debaixo de chuva na rua, ter que se virar sem ninguém. E desde moleque, né? É, o mais bacana é que mesmo passando por todos esses perrengues, o Demorou é um cara que tem valores. A doresa da vida dele não matou a capacidade dele de sonhar, de gostar das pessoas, de valorizar a amizade, a verdade. O gosto pelas coisas bacanas, né? É, o Demorou não é nem um pouco revoltado, nem amargo, né? É. Eu abro, pode deixar. Oi. Oi. A gente tava falando de você agora. Entra. É? Bem que eu senti a minha orelha esquentando. Ah, bobo, vou pegar um suco pra você. A gente tava falando muitíssimo bem do senhor, sabia? Tudo bem, sim. E aí, você tinha me dito que queria falar comigo? Tá tudo bem? Tá. Eu... Eu queria conversar com você, Vivi. Sobre o Lincoln. Pô, o Lincoln tá sumidaço. É, outro dia eu encontrei com ele na pracinha. Achei que ele tava super estranho. Tava triste a beça. Aconteceu alguma coisa, Demorou? O que foi, Demorou? Me encontrar doente, alguma coisa assim? Eu menti pra vocês sobre o Lincoln. Mentiu? Sobre o Lincoln? O Lincoln... Ele não mora aqui em Tinguá e... E também não é meu amigo do futebol. Demorou, eu não tô entendendo. Mas vocês são amigos. Dá pra notar, dá pra sacar que você e o Lincoln se conheciam, Demorou? Eu conheci ele sim, Vivi. Mas não era do futebol que dá pra assim, não. E era de onde, então? Eu conheci o... O Lincoln no reformatório. Depois a gente perdeu o contato. Até que... Ele tentou assaltar a produtora. O Lincoln é uma assaltante. É. Como é que você esperava que eu reagisse, Demorou? Vivi, também não precisa vir com cinco pedras na mão. Nossa, decepcionou, Demorou. Tenta entender, cara. Eu sei, cara. Eu errei. Eu errei, mas ele foi me enrolando, Vivi. Eu tentei ajudar o cara e... Quando eu dei por mim, ele já tava enrolado nessa mentira. Você não contou pra mim? Você tá enganando a gente desde aquele dia do acampamento na reserva? E se o Lincoln tivesse feito alguma coisa contra mim, Demorou? Ou contra o Google? Ou contra a Cíntia? Demorou. Houve um vacilo. Se o Lincoln era o marginal, você acabou deixando a gente exposto. Eu... Eu achei que ele queria mudar de vida, Vivi. E eu achei... Que eu podia confiar em você, Demorou? Gente, peraí. Peraí, o Lincoln também não tentou nada contra ninguém aqui. Não é essa a questão, Guga. Depois de tudo que eu passei com o Lipe, como é que você tem coragem de me enganar, Demorou? Como é que você tem coragem de mentir pra mim? Como é que você acha que eu tô me sentindo? Vivi... Eu lutei muito pra voltar pra minha vida. Pra conseguir confiar nas pessoas. Pra conseguir confiar no carinho de um homem. E pra quê, Demorou? Vivi, eu sempre te respeitei, eu juro. Ah, me respeitou. Realmente, você nunca me... Você nunca me pegou a força desse respeito que você tá falando? Vivi, você tá pegando pesado, amiga. Pegando pesado? Eu fui estuprada, fiz um aborto, eu sofri pra caramba. Você acha que foi fácil, Demorou? Você acha que foi fácil pra mim gostar de você? Você acha que foi fácil pra mim me permitir gostar de você? Não foi fácil, não! Mas... Mas eu... Mas eu lutei. Eu acreditei. Eu tive esperança. Eu tava feliz. Eu tava feliz porque eu sabia que você nunca ia me dar rasteira nenhuma. Que você era o cara que eu podia, de olhos fechados, dar a minha mão pra você. Que você nunca ia me levar pra abismo nenhum. Vivi, eu só menti sobre o Lincoln. Eu recebi ele dentro da minha casa, Demorou. Acha que ele fosse meu amigo. Você devia ter me contado! Você me enganou, Demorou. Você me enganou. Vivi, a última coisa que eu queria era te magoar. Para, mas você magoou. Você magoou muito. Eu sinto muito. Não mais do que eu, Demorou. Gente, peraí. Na boa, aconteceu, tudo bem. Mas vamos virar essa página, por favor. Eu preciso de um tempo. De um tempo? É, vai embora, por favor, Demorou. Mas, Vivi... Por favor. Você está terminando comigo? Eu preciso de um tempo. Vai embora. Sai daqui, por favor. Por favor, por favor. Obrigada. Não fica assim, pai. Morou. Morou, calma aí, cara. Morou. Espera. Espera aí, cara. Vamos conversar. Calma, calma. Morou, calma aí. Vamos conversar, cara. Por favor. Eu não queria magoar a Vivi, Igor. Eu te falei. Eu falei que não era o cara certo para ela. Morou. Você cometeu um erro. A Vivi tem um trauma dela. Vocês vão conversar depois e vão se acertar. Calma. Está doendo para caramba, cara. Ter feito a Vivi chorar. Ter visto o olhar de decepção dela. Você não fez por mal, cara. Calma. Não importa, Guga. Eu errei. Mas eu ia viver. Demorou. Você ter que dar um tempo para ela. Vai ficar tudo bem. Valeu, Guga. Valeu mesmo, cara. Mas não dá. Parece que eu sou torto, cara. Minha vida começou torta e... Não tem jeito de ficar direito, não. Está tudo errado comigo, cara. Eu perdi a Andressa. Eu perdi a Vivi. Eu faço tudo errado. Morou. Que isso, cara. Morou mesmo, cara. Eu vou nas. Demorou. Demorou.